Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mirasol segue líder na Série C em rodada dominada pelos mandantes. Cinco jogos foram disputados neste domingo pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, com os mandantes levando ampla vantagem sobre os visitantes. Quatro deles venceram, entre eles o Mirasol, que fez 2 a 1 sobre o Lanterna Alto SPI, e se mantém na liderança isolada, agora com 16 pontos. Pela manhã, o Mirasol teve alguma dificuldade, mas conseguiu confirmar a vitória sobre o Autos com apenas 3 pontos. Mas a disputa por posições continua bastante equilibrada. Atrás do time paulista aparece o ABC, com 13 pontos, mas depois estão cinco times com 12 pontos cada. Em Belém, à noite, o Paysandu não superou o Volta Redonda por 2 a 1, chegando aos 12 pontos. Aparece em quinto lugar. Mesmo perdendo, o time fluminense fecha a zona de classificação no oitavo posto, com 10 pontos. À tarde, na Arena Amazônia, o Manaus tropeçou ao empatar por 1 a 1 com o São José RS. O time manauara está em sétimo lugar, com 12, enquanto o time gaúcho tem nove pontos, em décimo segundo. No barradão em Salvador, o Vitória, enfim, teve uma boa atuação e venceu confiança por 3 a 0, deixando a zona de rebaixamento. Com sete pontos, o rubro-negro baiano está em décimo sexto lugar. O time sergipano segue com cinco pontos, em décimo oitavo. Em Aparecida de Goiânia, gol, o Aparecidense venceu Floresta por 3 a 2, num jogo bastante movimentado. Com oito pontos, o time goiano está na décima quinta posição, enquanto o time cearense está em décimo primeiro, com 10 pontos. Esta rodada será encerrada com mais dois jogos. Um deles, na segunda-feira, a partir das 20h, em Erechim, RS, onde o Ipiranga, com nove pontos, em décimo terceiro, animado por cinco jogos invicto, recebe o Remo, com 10 pontos, em nono lugar. Na quarta-feira, dia 25, acontece o clássico paraibano entre Botafogo da Paraíba e Campinense e SPB, que no sábado decidiram o título estadual. O Campinense venceu o rival nos dois jogos finais e levantou o seu vigésimo segundo título na Paraíba. Confira os jogos da sétima rodada da Série C. Sábado Ferroviário C1x0 Botafogo de Ribeirão Preto Atlético CE, 0x1 ABCRN, Brasil RS, 0x1 Figueirense SC Domingo, Mirassol SP, 2x1 Autos P Manaus C, 1x1 São José RS Vitória BA, 3x0, confiança se a parecidense gol 3x2 Floresta C, Paissandu para a 2x1 Volta Redonda RJ, segunda-feira 20h, Ipiranga RS, X Remo para a quarta-feira 20h, Botafogo da Paraíba X Campinense PB.